Tocinha, você não é low house, mas eu queria botar uma hora em você Tu não sabe o que é destruação? Vou te explicar São lágrimas de uma pereca apaixonada Gostou né? Aqui no Martins, o que mais tem é chota Sarra no G3, sarra no meiota Rala Janjota, rala Janjota, rala Janjota no meiota Se envolveu com cabelinho pra poder ficar famosa Ela fala que é minha fã, mas eu tô ligado na tela legal Ela mete esse set e começa um assédio sexual Um chupão no pescoço, um abraço, maldoso roçando a tcheca no meu pau Ela usa habilidade, ela usa seu macete, mostra o que sabe fazer Na ponta do meu cacete, ela é considerada a rainha da mamada Ela é profissional, num assunto ela dá aula Bota, 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 bota a pica na boca Vai passando na cara Bota a pica na boca Vai passando na cara Cê não põe essa fada Cê não põe essa fada Aê, tu não sabe o que que é menstruação? Vou te explicar São ráfimas de uma pereca apaixonada Ha, 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 ha Gostou, né? Aqui no Martins, o que mais tem é chota Sahra no G3, sarra no meiota fro† Sarra no G3, sarra no meiota Rala Gxota, rala Gxota, rala Gxota no meiota Se envolveu com cabelinho pra poder ficar famosa Sarra no G3, sarra no meiota Ela já chota, rala já chota, rala já chota no meiota Ela se envolveu com cabelinho pra poder ficar famosa Ela fala que é minha fã, mas eu tô ligado na tela legal Ela mete esse set e começa um assédio sexual Um chupão no pescoço, um abraço, maldoso roçando a tcheca no meu pau Um chupão no pescoço, um abraço, maldoso roçando a tcheca no meu pau Ela, ela usa habilidade, ela usa seu macete, mostra o que sabe fazer Na ponta do meu cacete, ela é considerada a rainha da mamada Ela é profissional, no assunto ela dá aula Bota, 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 bota a pica na boca, vai passando na cara Bota a pica na boca, vai passando na cara Cê lambuza safada, cê lambuza safada